Palmeiras pressiona e conta com estrela de Estevam para vencer o Grêmio. Na base da pressão e emoção, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite desta sexta-feira no Allianz Parque e abriu a 33ª rodada diminuindo a vantagem do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de dar muito trabalho para Marquezine acertar a trave e desperdiçar chances claras, o Verdão decidiu o confronto com Estevam, o novo artilheiro do Brasileirão, aproveitando o rebote de finalização de Dudu. O tricolor gaúcho apostou no contra-ataque e não teve força para buscar o empate. Com uma formação mais ofensiva e precisando do resultado em casa, o Palmeiras dominou o confronto do início ao fim. E os números traduzem bem como foi o duelo desta sexta-feira. 35 finalizações dos donos da casa contra apenas 5 dos gaúchos. Mesmo com a derrota, Marquezine foi um dos destaques do confronto e evitou um placar maior para os palmeirenses. Agora com 12 gols marcados, Estevam se isolou como o maior goleador do Campeonato Brasileiro. Ele tem um de vantagem em relação ao flamenguista Pedro, que está em recuperação de lesão no joelho e só retorna aos gramados na próxima temporada. O jovem, porém, será desfalque na próxima rodada do Brasileirão. Ele recebeu o terceiro a cartão amarelo nesta sexta-feira e não enfrenta o Bahia no dia 20 pela 34ª rodada do torneio nacional. O Palmeiras abriu a 33ª rodada, vencendo e diminuindo a vantagem do líder Botafogo. Agora os palmeirenses somam 64 pontos contra 67 dos cariocas, que entrarão em campo neste sábado para enfrentar o Cuiabá no Rio de Janeiro. O Grêmio continua com 39 pontos na 11ª colocação. Palmeiras e Grêmio voltam a campo agora somente no dia 20 de novembro. O tricolor gaúcho enfrenta o Juventude às 19h na Arena. E o Verdão vai até Salvador encarar o Bahia, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fontenova.